Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje a ProJuju veio aqui para uma aula super divertida. Isso aí, hoje nós vamos aprender mais uma parlenda! Isso mesmo! E a parlenda de hoje, olha só quem vai aparecer nessa parlenda. A galinha! O que será que a galinha faz nessa parlenda, hein? O nome da parlenda é a galinha do vizinho. Então, vamos fazer com a ProJuju? Vamos lá! A galinha do vizinho bota a ova amarelinha, bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10! Olha só! A galinha bota ovo amarelinha. Vamos fazer de novo? A galinha do vizinho bota ovo amarelinha, bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10! Muito bom! Viram só essa parlenda super conhecida! Com certeza o papai, a mamãe, a vovó, o titio já ouviram essa parlenda. Perguntem para eles! E agora que vocês já conheceram essa parlenda super legal sobre a galinha, a ProJuju preparou para vocês um PDF com uma atividade super legal. Peçam para o responsável baixar aqui na descrição desse vídeo e realizem a atividade com toda a família de vocês! Eu adorei a nossa aula de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Um super beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!